Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lembrar aqui de algumas pessoas, eu diria pessoas do anedotário popular. Muito embora, o anedotário popular, ele quase que não causa danos. O que causa danos, digamos, é a política. E neste caso, é da política que nós vamos falar. Trata-se de um homem de mãos cheias. Este homem de mãos cheias é um, digamos assim, um sonhador, um poeta. Ou, pelo menos, ele se autonomina poeta. Não só se autonomina, como já foi, inclusive, homenageado em academia de letras e etc. E já publicou poesias. O nome dele é Tarso Genro. Ele acaba sendo conhecido como sendo o poeta de mão cheia. Ele foi apelidado como o poeta de mão cheia. Eu não sei bem por quem, mas eu creio que foi pelo Reinaldo Azevedo. Bem, diga-me com quem andas e te direi quem és. Esse Tarso Genro é um pensador da esquerda. Mas, demos-lhe os créditos, um pensador sempre de mão cheia. De mão cheia e, naturalmente, de cabeça vazia. Alguém, não sei onde, estava com a cabeça, mas chegou a dizer que Tarso Genro era um dos principais pensadores e teóricos da esquerda brasileira. Embora eu concorde em parte, porque pensar para cagar está aí uma coisa em que não se pensa, se faz. Se alguém me disser que enquanto defeca, pensa, aí eu concordo. Mas pensar para defecar está aí algo que simplesmente não combina. Uma vez que, ao defecar, não se está produzindo absolutamente nada a não ser merda. E, além disso, a pessoa está se aliviando. Uma das poesias do Tarso Genro A vovó Cacilda parecia uma patinha E a vovó Julica, elétrica e risonha, conversava com lagartos Vejam a profundidade da rima, da métrica, da poesia Vou até repetir A vovó Cacilda parecia uma patinha E a vovó Julica, elétrica e risonha, conversava com lagartos Observem que a profundidade disso é o equivalente a você ver um texto em árabe No árabe clássico e você não ter a menor noção do que está escrito ali Então é a mesma É uma profundidade incrível, incrível, incrível Porque, claro, se você não entende, mais profundo é o poço Então fica bem interessante Mas ele não contente com isso Ele saiu com o brilhante, o vibrante axioma Em Cuba, planta-se cana Em Cuba, planta-se cana Vejam só como é profundo Imagine você que se planta cana Cana, cana de açúcar Em Cuba, imagine Talvez seja por isso que Cuba tenha sido um dos maiores produtores de cana de açúcar Talvez, quem sabe Então ele produz essa pérola Em Cuba, planta-se cana Bom, eu lembro que o indivíduo escrevia essas barbaridades E consta que sem o menor rubor Pois ainda era homenageado nas academias de letras Essas mesmas academias que inúmeras vezes se negaram a receber alguns grandes escritores Que, porém, não tiveram a felicidade de galgar postos políticos Eu gostaria muito de ver o que diriam essas academias Se Tarso não fosse o político que representou durante os momentos em que foi homenageado Lembremos-nos pelo lindo e majestoso Rio Grande do Sul Passou um gato safado Que, sem o menor pejo, defecou por aquelas plagas E enterrou o que fez no Palácio do Governo do Estado Por isso, sem chance de errar Eu diria que Tarso é a merda que o gato enterrou No governo do Estado do Rio Grande do Sul E os pobres gaúchos Dormiram com esse fedor E esse barulho Por tantos e tantos anos Verdadeiramente O que interessa é que para o digníssimo representante da oligarquia criminosa do PT O Tarso Genro Conforme ele publicou em seu Twitter, dia 20 de 4 de 19 às 11h51 Ele diz assim Tarso Genro fala Alan Garcia Inocente ou não Creio que mais inocente do que FHC na compra da reeleição Sobretudo deu um exemplo de dignidade com seu suicídio Recusou a submissão As execuções sumárias Pelos juízes treinados pela CIA Para fulminar o Estado de Direito na América Latina Vejam só que o Tarso Genro Isso ele publicou no dia 20 de abril de 2019 Então logo ele soube que Alan Garcia O presidente O presidente peruano Que ele foi preso por roubo e corrupção E ao ser preso por roubo e corrupção Ele vai e se suicida E aí o Tarso diz que Inocente ou não E ele ainda acha que Alan Garcia era mais inocente Do que o Fernando Henrique Cardoso Na compra da reeleição Mas que Alan Garcia deu um exemplo de dignidade Com seu suicídio Porque ele se recusou A submissão As execuções sumárias Daquilo que ele acha Que são dadas pelos juízes Treinados pela CIA O que ele quer dizer com isso será? Eu creio que desta forma Ele está querendo insinuar Que o apedeuta Deveria matar-se Que Marcelo Odebrecht Deveria matar-se Porque estes juízes Moro Bretas E outros tantos São juízes Segundo ele Treinados pela CIA Para fulminar O Estado de Direito Na América Latina Eu só fico pensando Que o Estado de Direito Da América Latina Creio que deve ser Para que eles possam roubar Descaradamente Para isso deve existir O Estado de Direito Na América Latina E não para que Com aquele dinheiro Que eles estavam roubando O meu filho pudesse vir a ter Saúde Educação Saneamento básico Nas casas Segurança Para as minhas Para as famílias Enfim Não sei Número de outros benefícios Mas não Já que ele foi pego Então Que ele Teve a dignidade De matar-se Mas como eu disse Resta a pergunta Estaria por acaso Tarso Genro Desejando que o amigo Lula Proceda assim também? Talvez seja o caso Até para que dessa forma O perigo iminente De uma delação premiada Vá pelos ralos da impunidade Porque cadáveres Não costumam falar Salvo Quando deixam alguma carta Testamento E embora Ele não saiba O Tarso Genro Não sabe Porque A sua ignorância É muito grande Mas Não é que cadáveres Não falam Os mestres Estudos Cadavéricos Eles dizem que O cadáver Aliás Ele não fala Ele grita Ele clama Ele denuncia Tudo e a todos E é verdade Bem Enquanto Alan Garcia Ex-presidente peruano Que ao ser preso Por roubo E corrupção Segundo Tarso Deu exemplo De dignidade Ignora O indivíduo Que Alan Matou-se Porque foi pego Após roubo E desvio De verbas Públicas De qualquer maneira Não podemos ignorar Que Tarso Genro No papel De Poetante Poetou Poetante com U Poetante Poetou Como ele quis dizer Quando ele fez Um poema Que dizia assim Quanto te esperei E quanto Sêmen Inútil Derramei Até o momento Vejam A profundidade Do verso Da rima A profundidade Desse momento Era um momento Que não preciso dizer Mas Que ele estava Por exemplo Provavelmente No banheiro Pensando em alguém E como ele diz Quanto te esperei E quanto sêmen Inútil Derramei Até o momento Vejam só O quanto de Profundidade Intelectual Tem esse homem Muitos estão dizendo Ser um pensador Um poeta Quanta diferença Entre um Tarso Genro E um Alain Garcia Enquanto um se mata O outro Cantaloas A masturbação Solitária Embora em momentos Distintos Mas não me parece Que fosse o caso De em vindo A ser preso Tarso Tenha essa dignidade Que louva E enaltece No companheiro Alan É claro Não podemos esperar Que Tarso Genro Tenha a mesma Dignidade Que ele vê Em Alain Garcia É claro Também Que As pessoas De bem Não conseguiriam Ver Dignidade Nesse ato De Alain Garcia Especialmente Pelo motivo Que o levou A tal Desfecho Afinal de contas Ele Roubou E roubou Bem E se ele estava sendo preso Ele não estava sendo preso Injustamente Ele estava sendo preso Porque a corrupção Ela mata Muito mais Do que esse ladrão Na esquina O ladrão Na esquina Ele sim Nesse caso E somente Nesse caso Teria mais dignidade Porque ele chega A um E a outro E assalto Enquanto O corrupto Ele rouba De milhares De pessoas Ao mesmo tempo O corrupto Desvia a verba Da merenda escolar Da saúde pública Da segurança Da educação O corrupto Ele desvia a verba Da construção De estradas Do saneamento Básico Enfim De um sem número De coisas Que seriam importantes Para a vida Da maioria Do povo Mas ele não se preocupa Com isso Talvez O Alan Garcia Tenha Cometido Esse ato Não porque Ele não queria Prostrar-se Perante juízes Treinados Pela CIA Mas porque ele Tenha visto O quão Canalha Ele chegou A ser Como disse Aquele governador Cabral Do Rio de Janeiro Ao Marcelo Bretas O Bretas Perguntou a ele O que que ele diria Ele disse Que ele tinha Vergonha Do que ele fez E ele queria Agora entregar Todo mundo Porque Ele viu O quão baixo E o quão vil Ele tinha sido Os atos dele Tinham sido baixos E viz Eu não sei bem Se ele realmente Está fazendo isso Por esse motivo Mas o certo É que isso sim Tem mais Dignidade Do que O que Allan Garcia Aspas Teria feito Embora o Allan Garcia Pudesse ter deixado Uma carta Testamento Onde ele pudesse Ter Mostrado Ao mundo O que Realmente Levou ele A cometer Esse ato Uma carta Testamento Onde ele entregasse A curriola Toda Porque afinal de contas Ele não estava Sozinho Ele não roubou Sozinho Creio que o Tarso Genro Nesse momento Deveria estar pensando Ufa Escapei De pouca E boa Pois é Minha gente Isso É o que É Esse Foi mais um Programa 8 ou 80 Do Ministério Testemunha de Jesus Cristo Da Igreja Evangelica Santo dos Santos Eu agradeço A cada um de vocês E peço que Divulguem Divulguem Para que mais gente Tenha Essa percepção Que nós Tivemos Vocês E eu Vocês Ao ouvir E eu Ao transmitir Porque é importante Que as pessoas Saibam Das coisas Antes que elas Sejam Tragadas Pela ignorância Que Deus Abençoe Proteja Guarde Liberte Restaure Em nome de Jesus Beijos Bye Fui